Já vê isso homem Em primeira segunda vez eu tô bebendo de novo Tô de férias né Pai Que negócio de férias? A pia ali tá cheia de louça Mas o médico me proibiu trabalhar esses dias Que negócio de foribido? Tu tem que me ajudar a fazer as coisas aí de casa Hein? Bora levanta aí Pelo menos aquelas louças ali É o que? Lavar as louças Minha tia calma tu tá muito nervosa Deixa eu tomar uma mão um pouquinho Acho que as louças dá pra me lavar por enquanto E a casa? A casa toda suja desse jeito Como é que pode? Eu te falei que o médico me proibiu Não, de jeito não, tem que me ajudar Pelo menos a limpar a casa É, a casa eu vou limpando devagarzinho aqui E o neném, o neném ali tá chorando Como é que a gente faz? Eu vou amamentar ele ali um pouquinho, viu? Meu filho ainda tem cerveja e tá acabando, não tá? Deixa eu ver aqui Vou comprar uma cervejinha ali com meu filho, viu? Tá bom